A gente está aqui hoje no entorno da reserva biológica de Tsumetama. Ali na frente a gente topou, deu de cara, com uma cutia dando luz a bebês. Eu particularmente nunca tinha visto filhotinhos de cutia. Ainda mais nascendo, bem na nossa frente. Ela tem o filhotinho, limpa o filhotinho, né? E em seguida ela espera para ver se o filhotinho está tudo bem com ele, se ele está andando. Quando ele começa a andar ela vai empurrar ele para dentro da toca, né? Ela não tem os filhotinhos direto dentro da toca. Isso é muito interessante. Eu acho que é porque ela vê se o filhotinho tem algum problema. Porque se o filhotinho morrer dentro da toca pode dar problema nos outros e tal. Então ela vê se o filhotinho é capaz de sobreviver na natureza. Se ele for capaz ela coloca ele dentro da toca. Bem interessante esse processo dela de dar a luz. Como a gente tem experiência que esse tipo de animal dá a luz a vários filhotinhos ao mesmo tempo, nós sabíamos que tinha a possibilidade de ter outro para nascer. Então a gente esperou mais ou menos uma meia hora e ela deu a luz a mais um filhotinho e a gente registrou tudo em vídeo, que são essas imagens aí que vocês podem acompanhar. Eu particularmente fiquei emocionado porque eu nunca tinha visto o nascimento de um animal selvagem dessa forma. E foi fantástico. Foi isso que eu sou fotógrafo de natureza, com certeza. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ajude a divulgar nossa mensagem. Assista os vídeos anteriores e divulgue para todos os seus amigos. Eu acho que vocês vão gostar. E aí